Estamos aqui no estúdio do André Diniz, vai arrumando o cabelo aí ó, tá filmando. Vamos gravar o EP da Insights, Origins. A gente está escolhendo os kits de bateria aí, bom, escolhi a Peer Export, tá ali, deixa eu ver se tá ali mesmo, esse tá ali, já levou um teco dela ali, e é isso aí, vamos ver o que dá essa gravação aí, que o bagulho vai ficar louco, e é isso aí. Só cansa, só cansa pra caralho. O cafezinho, ó, o cafezinho. Ó o cafezinho, ó o cafezinho. Vixi, que regaço, velho. Representou, representou. Nossa! Tá louco, ó o truque. André. Tá muito alto, mano. André. Paldi, André. Paldi, André. Abertura 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 Estou preparado, estou preparado! Estou preparado, estou preparado! Estou preparado!